Música Filhos queridos, tem uma música Eu quero falar um pouquinho de tudo que fizemos, é isso né? Tem uma música que eu gosto Para É Eu achei que você ia acertar Eu quis fazer um teste Quase Chegou Para mim A chuva no telhado É cantiga de Ninar Mas o pobre meu irmão Para ele a chuva fria Vai entrando em seu barraco E faz lama pelo chão Como eu posso Como eu posso viver em paz com a minha consciência Com tanta gente necessitada Se eu fechei meu coração Eu fechei meu coração Teu amor eu recusei Então Essa música me toca muito E eu queria dizer a você O que já fez a obra evangelizar É preciso Trezentas Em plena pandemia Trezentas toneladas de alimento Só nesse ano De dois mil e vinte Cestas básicas Que foram mandadas Para mais de vinte mil famílias No Paraná No Ceará Em Minas Gerais Em Pernambuco Em No Rio de Janeiro São Paulo Inclusive em Rio de Janeiro O cardeal Dom Rodino agradeceu Depois recebemos agradecimento Queridíssimo Dom Fernando Saburido Foi mandado para São Paulo Mato Grosso Bahia Santa Catarina Foi emocionante a entrega Distrito Federal Em plena pandemia Muitas famílias Foram atendidas Eu posso contar Eu até tinha Para contar para você Eu queria mostrar um vídeo Mas eu achei que era Você ia me chamar de sensacionalista Mas teve uma pessoa Que pegou uma cesta básica Das nossas E foi levar Numa família E filmou Porque a pessoa Não teve maldade Chegou e filmou Tava mulher Três crianças E ele disse assim Me mandou para mim Diga um recado Para o padre regional Eu prestei atenção No recado Mas eu prestei Atenção Numa coisa Que Não era intenção Aquela mulher E aquelas crianças Um dos motivos Que eu não quis mostrar Que estavam Tudo peladinhos Enquanto a mulher Falava Mexia na panela Uma filhinha Mais velha Abriu o pacote De farinha Enquanto a mãe Falava Mandando recado Para mim Ela enchia a boca De farinha E as criancinhas Tudo junto Aí a mãe Falou assim Come Fia Você está com muita Fome Aquilo Quando eu vi Desculpe Não que as palavras Não fizeram bem Mas aquela imagem Me fez chorar muito Então nós fizemos muito E nós Eu digo você A obra evangelizar Faça chuva Faça sol Faça sol Com pandemia Ou não Nós temos uma parceria Com o abracei Você sabia Que são Dez mil Crianças Que são Cuidadas Toda Todo mês O seu A sua ajuda Você vai dizer Padre Às vezes eu dou O que eu não posso Ela é muito Bem usada No abracei E se hoje eu estou pedindo Torne-se um associado Seja fiel Não é por mim Dezoito Doze mil mães Com filhos Recém-nascidos No mater-day Você sabia Só no ano de 2019 O mater-day Que fica aqui Nós da obra Você Ajuda E foram Doze mil mães Cento e oitenta mil Pessoas Em situação De vulnerabilidade Social Só no ano De 2019 Eu posso falar Prestar conta Do que foi O ano passado Sete mil Atendimentos De aconselhamento Você sabia Nós temos Uma equipe De aconselhamento Que eu tutelo Sete mil Aconselhamento Você vai dizer Que isso não é Evangelização Responder cartas E meias Telefonemas Você vai dizer Mas eu Um telefonema Sete mil Telefonemas Você ajuda A poder Ligar Você sabia Que nós Tivemos Oito mil Atendimentos Psicológicos Presenciais É verdade Que com a pandemia Ficou diferente Mas no ano passado Nós tivemos Oito mil Atendimentos Psicológicos Agora na pandemia Muitas eu levei Sessenta e sete mil Máscaras Nove mil litros De álcool em gel Por isso Essa obra Evangelizar Não é uma alienação Não é uma coisa Da cabeça De um padre Que é exibido Que quer Fama Que quer televisão Meus irmãos Eu vivo O meu sacerdócio Dentro Dos meios De comunicação Você me conhece Você sabe disso E toda essa equipe Aqui sabe disso Por isso Eu estou te dando Uma prestação De conta Do que foi Em 2019 2020 Graças a Deus Não precisamos Recuar Que você se sinta Motivado Nós somos Isso aqui Gente Se me permite Nós estamos No estúdio Embaixo da igreja Pode mostrar Eu sei que O nosso diretor Vai ficar Doente Mas nós estamos Embaixo da igreja Aqui Lá em cima Na verdade Assim Em cima Minha casa E depois A igreja Destelhou a igreja Caiu água E a gente cuidou Para não cair aqui Essa é a obra Evangelizar Cada milímetro Cada milímetro De espaço Feito com amor Com seriedade Meu muito obrigado Como posso ser feliz Como posso ser feliz Se ao pobre Deus Se ao pobre Meu irmão Eu fechei meu coração Meu amor Eu recusei 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 Eu recusei